Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou nesta tarde da abertura da exposição Brasilis à Brasília. A mostra traz documentos que ajudam a contar a história do Brasil. São 50 registros e fotografias que ficam à disposição do público até o dia 31 de maio no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Entre esses documentos, o público vai poder ver, por exemplo, a Lei Áurea Original, que aboliu a escravidão aqui no Brasil. Os registros históricos são do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, da Biblioteca do Palácio do Planalto e do Arquivo Público do Distrito Federal. E você quer saber como visitar essa exposição aqui em Brasília? Olha só, quem tiver interesse em ver de perto esses documentos históricos, precisa fazer o agendamento pela internet no site do Palácio do Planalto. É necessário informar dados como nome completo, e-mail e documento de identificação. Após o preenchimento, o visitante vai receber um comprovante que deve ser apresentado no dia da visita à exposição. Os horários para conhecer a mostra são das 10h ao meio-dia e das 14h às 17h, de terça à sexta-feira, aos sábados e domingos de 10h às 4h da tarde. E o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas foi lançado na quinta-feira passada do Centro Espacial de Courot, na Guiana Francesa, sob o comando da Força Aérea Brasileira. O uso desse satélite será civil e militar e vai possibilitar o acesso à banda larga a todos os locais do país, sem exceção. Para falar sobre esse assunto, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participa neste momento da Voz do Brasil. Vamos acompanhar um trecho, então, dessa entrevista. A gente começa a Voz do Brasil de hoje recebendo aqui no estúdio o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ministro Kassab, boa noite. Boa noite, Ayrton, Glaucia, brasileiras e brasileiros que nos assistem, que nos ouvem. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês num momento tão especial, num momento em que o Brasil começa a superar suas dificuldades, num momento em que a nossa economia começa a apresentar índices que são bem melhores do que aqueles que apresentávamos alguns meses atrás. E no nosso ministério, grandes novidades que vão facilitar demais a vida de todos os brasileiros. Ministro, e vamos começar falando de satélite. Explique pra gente a importância dele para a área de tecnologia do Brasil. Olha, é importante, Ayrton, as pessoas perceberem a importância da internet, da banda larga, pra qualquer cidadão hoje. Não a Glaucia, que é a mais nova, mas eu e você, Ayrton. Nós somos da época ainda que tinha telegrama. Lembra disso, né? Muito telegrama. Devemos uma colher de chá pra Glaucia aqui. Depois do telegrama, eu lembro, a primeira campanha que eu fiz na vida foi com telegrama. E logo depois do telegrama, vieram os pagers. Os pagers, você punha na cintura aquele aparelho que recebia mensagem, pra passar a mensagem que você ligava pra uma central de informações. Logo depois dos pagers, vieram, veio o fax, né? Junto com o pager, aproximadamente. E depois do telefone celular, diversos avanços, a internet. E hoje, a banda larga, que é a internet rápida, ela é fundamental na vida de qualquer cidadão e pra economia de um país. E o Brasil, por conta da sua dimensão continental, um dos maiores países em área territorial do mundo, ele não tem ainda hoje condições de levar a banda larga, a internet, em todos os cantos do país. Qual, portanto, é a vantagem do satélite? Primeiro, ele é brasileiro. Nós que vamos comandar esse satélite. Nós temos diversos satélites atuando no Brasil, mas eles são de multinacionais, de outros países. Esse não, ele vai ser do Brasil. E ele terá uma capacidade de gerar a banda larga, de espalhar a banda larga por todo o território nacional. Isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença na saúde, porque nós vamos, em qualquer canto do país, através do satélite, com uma anteninha que a gente coloca lá no posto de saúde, lá na Amazônia, no coração da Amazônia, no coração do centro-oeste do Brasil, com aquela antena, você vai levar a banda larga pra aquele equipamento. E os médicos vão poder conversar com os outros equipamentos públicos de saúde de todo o Brasil. Da mesma maneira, na educação. Nós já temos identificados, pra receber banda larga desse satélite, 7 mil escolas, através do Ministério da Educação. Da agricultura, enfim, dos municípios mais distantes que têm dificuldade de ter acesso à internet. Esse é o satélite que foi lançado na semana passada com a presença do presidente Temer. Uma prioridade do nosso governo. Ele envolveu um volume muito grande de recursos, mas é um investimento muito importante. Pra que vocês tenham uma ideia, não é tão fácil assim, não é barato. Ele está custando para o Brasil 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mas vale a pena, porque qualquer brasileiro vai ter condições de receber a sua banda larga, a sua internet. Ministro, então, considerando tudo isso que o senhor está falando pra nós, que avaliação o senhor faz do Plano Nacional de Internet das Coisas e da Estratégia Digital Brasileira? Quais foram os avanços? Olha, Glaucia, aí eu retomo a historinha que eu contei agora há pouco. Lá atrás do telegrama, veja quanta coisa aconteceu, quanta coisa está acontecendo. A internet das coisas é mais um avanço. Significa que nas nossas residências, nós vamos poder comandar a geladeira através da internet. Nós vamos poder comandar o forno do fogão, quando estivermos a caminho de casa, através da internet. Nós vamos poder comandar diversas operações dos nossos veículos através da internet. O trator da agricultura, através da internet. Internet das coisas significa a internet também comandando as coisas. O cidadão, nós, operando as coisas através da internet. Hoje é a bola da vez, é o grande avanço da tecnologia no mundo, é a internet comandando as coisas. Isso é a internet das coisas. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Muito obrigada pela participação do senhor aqui ao vivo na Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. E é muito bom estarmos aqui na Voz do Brasil, falando de avanços, falando de novidades, falando das conquistas desse governo para o nosso país. Obrigada, ministro. A gente acompanhou um trecho da entrevista do ministro Gilberto Kassab ao vivo na Voz do Brasil. Ele falou sobre o lançamento do satélite que foi realizado na última quinta-feira e mostrado ao vivo aqui na TV NBR. Nesses primeiros dias, após o lançamento, o satélite passa pelas configurações finais para a entrada em operação. O processo de posicionamento orbital, que é a 36 mil quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra, deve levar até 10 dias. Depois, serão necessários mais 30 dias para que todos os subsistemas do equipamento sejam verificados. A previsão é que o satélite esteja em pleno funcionamento em meados de junho. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho